Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no teu canal, Polêmica 360, Mr. Pau e Liloka passam virada do ano na praia do Belém, vamos conferir as imagens, os artistas, o casal do Mr. Pau e a sua esposa Liloka, passaram o revelião na praia do Belém, onde tinham um churro. Marcado para este final do ano que já se foi, o 2019, Mr. Pau além de ser um artista muito popular, ele é um artista sobretudo, todas as empresas querem um Mr. Pau para fazer a parceria, para poder vender os seus produtos, Através do marketing, o Mr. Pau é visto como o king da música moçambicana em Moçambique Ele é um dos artistas que dispensa qualquer tipo de apresentações, ele é o king da música moçambicana, ele intitulou-se king da música moçambicana Lançando uma música, lançando uma música onde ele diz no intro, no intro ele deixa bem claro que ele é o king da música moçambicana Ele que comanda na música moçambicana, se ele não lança Liloka também é uma das cantoras mais bem sucedidas, mais bem pagas de Moçambique Além de ser uma artista muito famosa, a Liloka é mãe de dois filhos Ela separou-se do seu esposo, onde teve dois filhos e agora na parte do Mr. Pau tem um filho Eles ainda não oficializaram o seu noivado, ainda não casaram, mas sim, o casamento sai Este ano, Mr. Pau confirmou, logo no dia 1, que este ano de 2020 as coisas vão mudar As coisas vão mudar, eles vão oficializar o seu noivado, eles vão contrair o matrimônio, vão casar Salvador Pedro Maiaz, nasceu no distrito de Machacás, quando mudou-se para Maputo em 1998 Para poder dar avante, para poder mostrar ao povo moçambicano que ele é um artista talentoso Ele é um artista de posse, talento é o que tem demais Mr. Pau lançou músicas, roxaram, lançou músicas, roxaram quase 10 anos Mr. Pau a lançar músicas, e nenhuma delas bateu Sim, nenhuma delas bateu Não sei o que aconteceu com Mr. Pau, se ele fez uma comba ou não, mas tem uma foto que rolou nas redes sociais que Mr. Pau tem um curandeiro Tem uma foto que rolou nas redes sociais, onde Mr. Pau tira foto com um curandeiro Eu não sei o que significa aquilo, mas ele explicou bem que para sua carreira andar Ele precisa de uma pessoa, ele precisa de uma pessoa que guie os seus caminhos Eu não sei se é desta, Mr. Pau foi logo ter um curandeiro para poder brilhar, para poder bater, ser um artista muito famoso, muito respeitado Pelas empresas moçambicanas e não só dentro e fora do país, Mr. Pau tem feito muitos contratos Recentemente, em 19 de 2019, Mr. Pau fechou o contrato com a empresa FIS Juntamente com sua esposa, Mr. Pau fechou o contrato com a empresa FIS Está lá como embaixadora Ele logo está lá como embaixadora, Mr. Pau Isso quer dizer que a família Bawito assinou o contrato com a empresa FIS em Moçambique Ela logo anunciou nas suas redes sociais que este ano será bem diferente Ela, na parte feminina, ela vai comandar todas as artistas Mas não vai deixar que nenhuma artista lance música sim Ela decidiu mesmo que só vai lançar hit desde fevereiro até dezembro Agora vamos esperar ela, se ela vai cumprir com a palavra Ou se é o mesmo flash dela Música é música Cada dia aparece um novo artista, aparece um novo talento Esse novo talento que a gente despreza Um dia podemos causar Muita, mas muito, muito, muito trabalho mesmo Só espero muito trabalho dos dois artistas Porque em 2019 lançaram sim Mas não é o que o povo esperava Não é o que o povo esperava Não é o que o povo esperava Consumimos músicas internacionais para fechar o ano O beat tem Tem uma música que fechou o ano Que a música que fechou o ano Que estava Em todo o sítio A música que estava a tocar Seja no carro No bairro No bairro No vizinho Na baraca É a música É Jerusalém Mastakeidi Lololosa Essa música fechou o ano 2019 Os artistas moçambicanos Não conseguiram lutar com isso Para que a música não batesse Os artistas lançaram sim Mas não é o que o povo esperava Nós esperávamos que consumissemos só música moçambicana Mas foram nos trazer Deixaram que aquele Deixaram que aquela música Forrasse mesmo o nosso mercado E fez E até agora está a fazer Esse bastante sucesso 2019 Mistabao 2020 Mistabao Afirmou que De fevereiro Até dezembro Ele vai comandar Na parte musical Ele vai comandar Na parte musical Ele vai lançar Heats Acima de Heats Ano passado Não lançou nada Mais este ano Vamos ver o nosso cota Vamos ver o nosso king da música moçambicana Ele é o rei dos quadrados Ele é o king da música moçambicana Acima de tudo Mistabao Comprou um novo caro E a família Para quem gostou do vídeo Inscreva-se no canal Deixa teu like no vídeo Porque este É o teu canal Polémica 360 É nóis Inscreva-se Tchau 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 Tchau